E aí? E aí? E aí? E aí? O XIRVUS controlou, mano! Tô é doido! E aí? E aí? Papito! E aí, Papito! E aí, mulher? E aí? E olha isso aqui agora Vai lançar, vai lançar Vai, vai, vai O bagulho é doido Parou, é bem Olha isso aí O bagulho descontrolou E aí galera do canal, como é que vocês estão? Já deixa o seu like, se inscreve porque é show Galera, eu estou indo no encontro da QNL Lá em Taguatim, aqui no Brasil Em Brasília DF E o Greg Ferreira está descendo dos Estados Unidos Diretamente pra cá, ele já avisou E está chegando, e eu vou lá me encontrar com ele Então bora, que o negócio do bagulho vai ser doido Eu sei que, velho, o encontro vai truvar Olha isso, nós chegamos no encontro da QNL Já é recebido É os caras, velho Não vai estar por enquanto, ninguém junto com ele Aqui estão, tirando pra cá Olha só, velho Vamos ver o que está Vamos lá 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 Dá um salve aí, pô! Tchau e tal! Vamos juntos! Ó, o trem aqui tá doido! É muita gente, é muita gente, ó! Fritando, fritando! Vou ali na tenda da Mamute, ver se meu parceiro tá ali. E agora eu vou mostrar pra vocês aí os 370Z dos novos mais novos da categoria. Tá tentando estacionar aí, ó! Tá tentando estacionar aí, pô! Ó, aí, ó! Tem que botar... Chega a Ferrari, um porlinho pra lá, pô! 370Z e uma Ferrari, aqui um dos modelos mais novos. Pai, organiza aí, pai! E aqui tá lotado, ó! Como é que tá? O bagulho tá doido! É o quê, moço? É nóis! Olha pra encostar ali, mas não vai dar. O negócio aqui tá doido. A traseira dele é bem diferente, ó! Das demais. Vou mostrar a traseira pra vocês. Aí! Galera, interrompendo o vídeo aqui rapidinho. Vocês sabem que na humildade eu sempre tento dar atenção a todo mundo, tirar uma foto. O reconhecimento de vocês é fantástico. Então, galera, eu vou sempre sim deixar de filmar alguma coisa no evento pra poder falar com vocês. Fica até o final do vídeo aí que vai ser pancada. Quando o Greg chega, o bagulho é doido. O Greg chegou e parou o evento. Velho, o bagulho foi doido. Vários youtubers lá e o evento realmente sensacional. Então, vamos mostrar que o negócio aqui tá show de bola. Várias a vaga. Várias a vaga. Várias a vaga. Várias a vaga. Música Música Pago de controlões Música 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 Ele é forte, ele é forte! O Zelândia representa, fi! Quantos litros de gasolina? Uns quatro! Descontrolou o encontro! Vamos pra lá, vamos pra lá agora! Ritimão, ritimão! Ele quer a disputa, porra! Descontrolou aqui! É, mulher! Encontro deslegalizado! O bagulho acelera! Até que tem aqui! Não é não, mano? E aí? Descontrolou! E aí? Tudo bem? Você de novo! É nóis! Rapaz! Olha lá, os pipopos continuam! Vocês já viram? Um encontro descontrolado! É esse aqui! É esse aqui! Encontro ilegal no Brasil! Tu lembra dos adesivos que tu foi entregado lá no Imi Norte que eu fiz um pedido pra dois? Dentro da sua casa! Eu entreguei na casa dele! É, que deixou com a minha mãe! Você viu? Um morrendo e pega pra mim! Caraca e pega! Caraca! Tamo junto! Caraca! E eu tô aqui! Descontrolou! Bora tirar outra! Bora tirar outra! Tira uma foto! Tira uma foto! A foto sai na hora e nós tiramos ela! Vamos lá! Valeu! Ele é seu cara! Tamo junto! Bora! Aí! Ele tava lá no mag! Lembro não! Lá no mag! E aí? Descontrolado isso aqui! Descontrolado! Bora tirar aqui rapidão! Um pouco pra lá! Desc extraordino! 1! Empaço! Um pouco pra longe! De novo Adaptivo! 2! Desc Eu prometo que ainda vou filmar pra vocês A galera só fica rodeado do lado da Ferrari Por que quando eu chego no Celtinho ninguém fica do lado, cara? Da Ferrari fica, né, velho? O Celto é branco? Vou pintar de vermelho Você vai ver Opa, tá perdido aí Cadê? Abre aí o motor pra eu ver desse Opala vermelho aí Vamos ver esse motor desse Opala aí, velho Abre aí, velho Deixa eu ver o motor, abre aí Deixa eu ver aqui o motor de Celta Vocês viram? Vocês viram? Abre aí Quero ver Pois é, velho Abre aí Vou dar um rolê ali Vou dar um rolê Bora, bora tirar uma foto Tô tentando dar um rolê, mas não consegui Bora, bora Vou baixar, vou baixar Tirar Vem, 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 vem Tudo perma Vem, vem Vem, vem, vem Here, ó, do outro lado, do outro lado rational A receita colar Não está tendo como andar e filmar os carros, galera. Não tem como, velho. Não tem como andar, galera. Travou, travou. Muda a tecnologia. Papito! Papito! E aí, mulher? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí, você está todo o que vai chegar aqui, galera. É, doei. Vamos! Joga aí, joga aí, joga aí, grande. Joga, joga! Mano, satisfação da Jumeg em Brasília. Um dia vamos estar sumidos. Olha o que eu estou te falando. Vamos bater os conteúdos foda lá. E muita gente está questionando você no início que eu tenho. É um moleque de Belo Horizonte, certo? Acompanha esse moleque aqui. E olha isso aqui agora. Você merece estar com você. Mano, salve! Mano, salve! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Olha lá, galera! Olha lá, foda! A loucura! Loucura, loucura! Acabou! Acabou, acabou! Pega na mão, pelo menos! Acabou! 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 Pega na mão, pelo menos! Acabou! 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 Descontrolou! 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 O bagulho aqui é doido Cuidado aí, mano Olha o tamanho disso aqui, velho O encontro em Brasília parou Parou o Brasília, ó Brasília é toda vez É foda essa galera, pô O bagulho é doido, parou, velho Olha isso aí Aqui, aqui E aí, porra E aí, porra Só de boa, olha aí, porra Só de boa Olha a galera aí, porra E aí, porra E aí, beleza? Beleza? Que nóis, caralho O bagulho aqui tá doido O bagulho aqui tá doido O bagulho aqui tá doido Socorro, mano O bagaceiro total Eu não comi hoje, velho Olha o Greg fazendo a festa Aí, a humildade do moleque é assim, ó Recebendo todo mundo O bagulho aqui tá doido O bagulho aqui tá doido O bagulho aqui tá doido E aí, o bagulho aqui tá doido Bota aqui no chão, aqui no chão Aqui, ó Aí, mano Estica mais, ela estica mais E aí, Greg, quantos celulares você já pegou aí, mano? Tô feliz demais, velho Top, né, mulher? Back, 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 back To those days I was running, 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 running Running in one place Set, 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 set a pace Feel like I've been, I've been, I've been, I've been running in one place Yeah, I've been O bagulho descontrolo Não podem fazer isso Não pode Eu queria ter gravado, mas não consegui Cheguei depois Não vai ter que comprar o pneu, pô Pode tirar uma foto Só até o fã, cara Pô, mano, estamos juntos Valeu, mano Descontrolo, irmão Só não pode aparecer a polícia Só não pode aparecer a polícia Só não pode aparecer a polícia E aí? A polícia ia acabar com o pneu Tudo bem? Vamos tirar uma foto, gente Tirar uma foto Bora tirar outra Bora tirar outra Tirar uma foto Tira nós também Olha, tirei o dele aí Ele, mano Não dá pra andar aqui, mano É, cara Não dá Vamos tirar Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí, só de boa? Galera, descontrolou o evento, descontrolou É só chegar no carro, velho Nunca vi uma coisa dessa em Brasília, mano O bagulho tá doido Aí Se liga no Fuscão Você é doido, filho Logo de cara, aí, o que a gente vê? Você é louco Camaro Camaro é mais comum da gente ver, né, velho Cabelo, é o lado do cabelo Ô, tira foto mais, velho Tira, velho Tira foto pra dar hora Trabalho é pra vocês É, velho É, velho Valeu Então é isso, galera Papito sharequase Igual ele fala, né Valeu, Greg, pela recepção E olha no próximo vídeo o que é que tem O Greg, ele vai falar várias coisas pela primeira vez Em um canal no YouTube Que ele nunca desabafou E ele nunca contou pra ninguém no seu próprio canal Então fique ligado No próximo título do vídeo aí Tiver Greg no meio Galera, assiste Porque ele contou umas paradas pra nós E, velho Vai ser sensacional ter você de volta aqui no canal E você aí Que tá assistindo esse vídeo Tá no finalzinho Assiste o outro Que tá aí no cantinho Assiste o outro vídeo aqui Beleza? Se inscreve no canal Assiste o vídeo Se inscreve no canal E continue assistindo E faz uma pré-seleção aí Dos vídeos massa do Plávio CH E tamo junto Valeu Até o próximo vídeo É nice